Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Até eu que sou mais bobo do catiquinho, olha ela, olha ela. Muito bonita, moça. Cadê as formas de vocês? Cadê o aplauso? Cadê o carinho? Deixa eu só te perguntar. Você sabe que aqui em Monte Belo, nessa festa, tem uns caboclo que não é casado, sorteio, nem viúvo, nem largado. Eles falaram que vai levar o Grimmie embora. E aí, como é que fica? Pagando bem, que mal que tem. Pelo amor de Deus, emprestamos, clobre também, Márcio. Brincadeira, gente. Com todo respeito, tá certo? Eu gostaria, se alguém for brincar, por gentileza, todo respeito, nós estamos vendo que é uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito carinhosa. Então eu gostaria que vocês, que fossem brincar, o Caia Pós já sabe disso, abrisse pra nós um espaçozinho aqui, tá certo? Porque o Caia Pós foi sair, ele vai sair por aqui, agora, então o pessoal que vai nessa reta aqui, abra um corredor, tá certo? Eu vou, abre um corredor pra nós aqui, ó, sabe por que? Às vezes o Caia Pós vai sair dançando, aí eles precisam passar por aqui, tá bom? Gente, por favor, eu tô pedindo, tem um corredor,